Muito bem, pessoal. Estamos agora em uma nova fase aqui do canal, onde eu vou gravar alguns vídeos curtos para poder ajudar no estudo de vocês. Nossa primeira temática será a hematopoiese, mas só depois da linheta. Muito bem, pessoal. Como eu disse, a proposta são vídeos curtos. Esse vai durar aproximadamente 10 minutos. Óbvio que não vai dar para a gente aprofundar a temática, mas aqueles que tiverem dúvida podem deixar a pergunta aqui, ou meus alunos fazendo essas perguntas dentro de sala de aula. Outra coisa legal, importante para mim, é que vocês façam a inscrição no canal, acionem o sininho para receber as notificações e, se gostarem, deixem o like aí no final. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, o que é a hematopoiese? O que é a hematopoiese? O nome vem do grego, do grego antigo, aima, que significa sangue, e poiese, que depois vem traduzido para nós como fazer. Então, fazer o sangue. É isso que a hematopoiese é, ou seja, a forma que os seres, como nós, fazem o seu sangue, produzem o seu sangue e também mantêm esse sangue dentro de um nível de celularidade mais ou menos constante durante toda a vida. A hematopoiese é dividida, basicamente em três grandes blocos. A eritropoiese, como o próprio nome diz, indica a produção de eritrócitos, eritrovermelho, ou seja, células vermelhas, as hemácias. Eu tenho a leucopoiese, que produz então as células brancas, e que é subdividida em granulopoiese, que é a produção dos granulócitos, e a linfopoiese, que é a produção dos linfócitos, que são os componentes aí, a divisão dos glóbulos brancos. E eu tenho ainda a trombopoiese, que é a produção dos trombócitos, ou plaquetas, ok? Bom, e como é que ela começa, de onde que ela vem, ou que órgão que é responsável pela produção do sangue? Então, antes da gente nascer, lá, ainda quando você é um embrião ali, né, começa lá no saco vitelínico. O saco vitelínico que é responsável por essa produção logo aí nos primeiros meses de vida. Por volta, né, e vai decaindo, e depois vai subindo a produção a partir dos órgãos que estão sendo formados dentro do organismo. Então, o fígado e o baço acabam assumindo essa função, né, por volta do segundo mês, começam já uma produção mais intensa desses órgãos, e lá por volta do quinto mês, eles são os principais responsáveis pela produção do sangue lá no embrião alfétrico. Depois, começam a decair também, em importância, tanto o baço quanto o fígado, e começa, então, a importância, né, o que vem depois a ser o mais importante, que é a medula óssea. Só que depois que nós nascemos, essa medula também, alguns ossos, né, quando a gente nasce, todos os ossos produzem, mas depois começam a decair. Aqueles ossos longos, só nas suas epífases, ou seja, só nas partes, nas contas deles, é que continuam a produzir. Mesmo assim, vai decaindo ao longo da vida, tá? E começa a ficar mais importante, ou vai se mantendo a produção no esqueleto axial, né, ou seja, principalmente na região aí do quadril, né, das escápulas, né, e do externo, onde a gente, das costelas, que é o local onde a gente vai ter a maior produção, então, do sangue, ok? Eu falei que vai decaindo no osso, né, nos ossos longos, por quê? Porque ele vai sendo substituído lentamente, vai vir um decréscimo dessa celularidade, que é a responsável pela produção do sangue, e vai sendo substituído por célula de posa. Então, aquela matriz óssea, né, que a gente chama aí de medula vermelha, vai sendo substituída pelo que a gente chama de medula amarela. A gente pode ver aí que, com o avançar da idade, até os 10 anos de idade, é entre 60% e 100% a medula óssea é constituída dessas células que são as produtoras do sangue. Depois vai decaindo, vai decaindo, até que lá, por volta de 80 anos, você vai ter só de 20% a 30% de células produtoras de sangue aí nos ossos. E, né, predomina, então, a de postos ou células gordurosas. Isso pode ser revertido, dependendo de uma necessidade. Se a pessoa estiver numa anemia muito profunda, ou numa hipóxia muito acentuada, isso aí, normalmente, em condições fisiológicas, ocorreria, então, uma reversão desse processo para a produção, então, do sangue. Bom, por falar em produção do sangue, como é que ela se dá, né? Então, a hematopoese, propriamente dita, ela começa com células que são células que têm capacidade de produzir todos os outros tipos celulares de sangue, né, as células sanguíneas. Então, são células que a gente chama, que fala que têm muita potência, ou seja, são pluripotentes. Elas podem produzir qualquer outro tipo de célula ali do sangue. Elas, depois, elas fazem uma diferenciação, vão dar origem à célula progenitora mieloide e à célula progenitora, ou célula-tronco, linfóide. Bom, como o próprio nome indica, as linfóides vão dar origem, então, aos linfócitos, né? Tanto o B quanto o T. O T, lembrando, ele passa, então, pelo amadurecimento, aí, no desenvolvimento no timo, tá? E também as natural killer, né, que são responsáveis pelo processo imunitário mais direto, né? Beleza. E aqui do lado, aqui, da mieloide, eu vou ter, então, unidades formadoras de colônia, eu vou dividir, então, em células que vão ser produtoras de eritrócitos, ou progenitores eritróides, aquela que é progenitora de megacariócito, e os progenitores de granulócitos, monócitos, e ainda progenitoras de eusinófitos. Há também as células, unidades formadoras de colônia, baso. O que é isso, né? Cada uma delas vai dar origem a um tipo diferente. Bom, primeiro, as eritróides, como o próprio nome indica, né, o progenitor eritróide, vai produzir, então, os eritrócitos. Gente, tudo isso daqui, pra poder ocorrer essa diferenciação, dependem de fatores de estimulação, tá? Esses fatores de estimulação nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, mas depois, quando falarmos especificamente da produção do eritrócito, a produção dos leucócitos e linfócitos, dos granulócitos e linfócitos, nós vamos detalhar isso mais, isso é assunto de outra videoaula, tá? Então, os eritrócitos são produzidos aqui, basicamente, devido à estimulação da eritopoetina, e eu tenho aqui, depois, a diferenciação, né? Aqui, quando eu tenho essa formação dessa progenitora de megacariócito, Então, eu produzo a célula, o megacariócito, e esse megacariócito, depois, ele começa a se desprender, ou liberar partículas que vão dar origem às plaquetas. E, do outro lado aqui, né, eu vou ter, então, a formação dos eritrócitos, desculpe, dos granulócitos. O que que são os granulócitos? São aquelas células que têm, aqueles leucócitos, que têm grânulos dentro de si, né? Então, os monócitos, os neutrófilos, os eusinófilos e os basófilos, né? Cada um passando, então, por processos de diferenciação, né, que vão ser, como eu disse, estimulados por fatores próprios de crescimento, tá? Bom, então, progenitor de granulócitos e monócitos, vai dar origem, então, a monócitos e neutrófilos. O progenitor de eusinófilos produz, então, o eusinófilo, e os basófilos sendo produzidos, então, na unidade formadora de colônia baso. Agora, depois, nós vamos dizer da funcionalidade de cada uma delas. Isso aí é outro assunto também, tá? Beleza. Então, outros tecidos de importância na hematopoiese. Então, além da medula óssea, né, o que tem importância também? Então, os linfonodos, né, e o timo, a gente falou aí da produção dos linfócitos T, então, o timo é de fundamental importância aí na produção dos linfócitos T. Então, mas os linfonodos, né, os linfócitos B, a produção e maturação desses linfócitos, tanto B quanto T, então, são fundamentais aí os linfonodos e o timo. O baso, o baso, ele é, né, naquele primeiro momento, antes da gente nascer lá, como eu mostrei naquele gráfico, a hematopoiese inicial acontece nele. Depois ocorre, né, uma mudança de função, ele passa a funcionar como armazenador e também faz a remoção dos eritrócitos. Aqueles eritrócitos já vão vencendo a sua validade, lá, ou volta de 120 dias de idade, ele começa a ser removido pelo baso e ali também ocorre um armazenamento desses hemácias, desses eritrócitos, para que ele faça a substituição o mais rápido possível. E esse processo de remoção é chamado de hematocaterese. Ficou até errado ali, hematocaterese, né, que é o nome dessa retirada. E ocorre também o armazenamento de plaquitas, então é fundamental. Então, quando a pessoa tem um acidente, remove o baso, é bastante complicado nessa manutenção, né. Os rins, né, são fundamentais aí porque eles controlam a hematopoiese. Quando eu tenho uma diminuição da oxigenação e ela é percebida ali nos rins, a liberação de eritropoetina, e a eritropoetina estimula todo o processo. Ela é importante na produção do eritrócito, mas ela também estimula todo o início desse processo da hematopoiese. O fígado também participa da hematopoiese inicial, ali antes da gente nascer, mas ele é um depósito também de vitamina B12, ácido fólico, ferro e cobre, né, ferro no estado ferroso e cobre, que são fundamentais. Bom, na síntese da hemoglobina, eu preciso, né, tanto da B12, quanto do ácido fólico, quanto do ferro, e o cobre que age também como fator enzimático nesse processo. O metabolismo da bilirrubina. Bilirrubina é um produto da degradação da hemoglobina, que é aquele pigmento que está dentro do eritrócito. Ela vai sendo degradada e nessa degradação ocorre, então, a conjugação no fígado para que ela seja liberada. Então, a bilirrubina conjugada, ela é função do fígado fazer essa conjugação. Produção do fator eritropoético, que estimula também a produção dos eritrócitos. Então, o fígado em menor quantidade, mas também participa desse processo, como acontece com o rim também. O estômago, ele é fundamental, ele participa indiretamente pela produção do fator intrínseco e do ácido clorírico. O fator intrínseco é sendo fundamental na absorção da vitamina B12 e o ácido clorírico na redução do ferro, que vem nos alimentos, às vezes, na forma 3+, para 2+, que é a forma absorvida e a forma realmente utilizada. O intestino, que vai ser fundamental, na absorção dos nutrientes, com a vitamina B12 e o ferro também. Bom, eu tenho também o sistema monocítico-fagocitário. Ele é o maior sistema fagocitário do organismo. Então, além da função imunitária, o que ele faz? Ele destrói células sanguíneas defeituosas ou envelhecidas, como é o caso também dos eritrócitos. Degrada a hemoglobina. Então, ele participa desse processo da destruição da hemoglobina, em biliverdina, depois em bilirrubina, e depois essa bilirrubina sendo conjugada lá no fígado. Ele secreta fatores estimulantes, aqueles que a gente falou que vamos dizer, vamos comentar sobre ele nas próximas aulas, que vão dar origem, então, aos diversos tipos celulares. Bom, gente, em suma, é isso. É bem rapidinho mesmo, só para a gente ter uma noção geral. E depois, ir fazendo as perguntas dentro de sala de aula ou aqui mesmo no canal, para que a gente possa tentar ir respondendo a medida da dúvida de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho